Boa noite a todos e todas, eu queria agradecer a presença de todos aí, já temos várias pessoas, né? Lívia, Adriana, André, Lucília, Mauro, Ana Carolina, Amanda, né? Bom, eu gostaria de agradecer então a presença do professor Tiago, né? E eu vou passar então a palavra para a Marcela, que vai apresentá-lo, e eu só gostaria de lembrar que esse é um trabalho que está sendo desenvolvido pelo Laboratório de Práticas de Ensino em História, da UFJM, né? Do curso de Licenciatura em História, e a gente tem vários programas já exibidos, né? Vocês podem acompanhar os programas anteriores pelo nosso canal no YouTube ou pelo site, e uma outra coisa que eu gostaria de avisar, né? Que no final, em torno de, quando tiver mais ou menos faltando uns 15 minutos para finalizar, a gente vai disponibilizar o link para liberação de um certificado de ouvinte. Então, boa noite a todos e vamos lá, Marcela. Pessoal, boa noite. Boa noite, Vitória. Boa noite, professor Tiago. Agradecemos pela presença de vocês, esperamos que possa ser mais um encontro produtivo, com certeza vai ser. Apresentar o Tiago é uma tarefa fácil, porque ele gosta de se apresentar como um mineiro que mora em Curitiba. Mas o Tiago, a formação dele é em História, o mestrado em Ciências Sociais e o doutorado em História, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, é esse mineiro, meio mineiro, meio curitibano, professor da Educação Básica, também experiência na formação de professores, que vai dialogar hoje aqui com a gente. Tiago, então, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade para você fazer a sua apresentação e entrarmos, então, no tema que nos une hoje, hoje, que é o debate sobre as metodologias ativas, né? Um diálogo muito grande, inclusive, com o programa que a professora Roberta Alves esteve aqui conosco, discutindo sobre o ensino híbrido. Então, eu acho que são temáticas aí que têm bastante ligação, certo? Muito obrigada pela sua presença e fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Marcelo, obrigado pelo convite. Grande honra poder participar desse projeto que eu tenho acompanhado e que eu acho que materializa uma coisa que eu acredito demais, que é a construção desse vínculo de universidade com o mundo da educação, com os professores que estão aí, né? A gente gosta de falar no chão de escola, né? E agora, nesse período de pandemia, estão no chão de casa, né? Nesse trabalho intenso de discussão. Alguns estão dando aula remota, outros não estão, mas eu acho que não tem professor que esteja parado, né? Quem não está dando aula remota, está aqui pensando, rediscutindo. Então, para mim, assim, é muito empolgado, né? Eu estava contando os dias para poder estar aqui com vocês. Então, para benizar o Laboratório de Práticas de Ensino e História da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E aí, a gente está falando de Minas, né? Eu como mineiro e como que os rios e os vales definem as nossas Minas Gerais, né? Então, eu que pude acompanhar o processo dessa universidade também, que foi crescendo, se constituindo. Então, assim, para mim, é grande alegria mesmo, né? Como você disse, eu sou um mineiro que fez a minha trajetória acadêmica muito relacionada ao FJTF e a minha vida de educador muito relacionada à Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz a minha graduação, mestrado, cursei o doutorado e tive a oportunidade de ser professor do Colégio de Aplicação da UFJTF, o Colégio João XXIII. Depois, tive a oportunidade de trabalhar como agente de esporte acadêmico no Centro de Avaliação e Políticas Públicas em Educação da UFJTF. Iniciei a carreira como professor e professor doutor do Ensino à Distância no curso de Pedagogia da UFJTF. Então, foram, acredito, aí de 2002, quando eu ingressei na graduação até pouco antes de vir para Curitiba, né? Em 2016, foram, seja, quase que 14 anos de relação com essa universidade. E o quanto essas universidades são importantes, faz o que nunca a gente tem que reafirmar isso, né? Marcela, você também tem essa vivência, né? E, então, eu acredito que essa trajetória de universidade pública, ela é decisiva e, principalmente, esse meu trânsito, digamos assim, em diversas faces dessa universidade, né? Eu estive na graduação em História, depois para o mestrado de Ciências Sociais, para o Colégio de Aplicação, depois para o Centro de Avaliação e Políticas Públicas da Educação. Todo esse meu trânsito, eu acho que sempre, eu nunca fui um cara muito de me fechar e me especializar demais, né? Eu sou um cara da educação que transitou em vários aspectos, a gente teve, nossas vidas se cruzaram aí nessas variedades de trabalho aí. Então, eu acho que isso tudo me ajudou a compor um pouco essa minha trajetória e me trazer até aqui, inclusive as questões que me inquietam, né? E aí, eu que venho de uma experiência longa de sala de aula, fiquei um tempo fora e retorno agora, tentando trazer ao máximo experiências que eu pude construir nos últimos anos e compartilhar com o máximo de professores. Então, reafirmo aqui a minha alegria de poder estar aqui com vocês hoje, parabenizar muito mesmo pelo trabalho, pela repercussão que ele tem tido aí nas últimas semanas. Muito obrigada, Tiago. É sempre bom, né? Ouvir, acho que isso serve de incentivo para a gente continuar nesse projeto, continuar nessa proposta dialogada. E a ideia, Tiago, acho que em primeiro lugar, sempre explicar um pouco metodologias ativas, quais seriam, quais são as suas experiências nesse sentido, conheço um pouco do seu trabalho. O Tiago ficou, a gente brinca que ele ficou famoso, muito famoso aí com uma reportagem publicada junto com o Bruno Leal, pelo Café História, falando do seu trabalho com a gamificação, seu trabalho nessa área, né? Com as metodologias ativas. Então, se você puder fazer um breve panorama disso e sempre a gente gosta de reforçar a partir da sua experiência, né? Porque eu acho que é a experiência que realmente nos ajuda, inclusive, a mobilizar os autores, os conceitos, tudo isso. Então, pode ser? Sem dúvida. Bem bacana. Eu acho que essa minha experiência atual, né? Que acabou me colocando nessa posição, eu diria, privilegiada de poder compartilhar com muitos colegas, né? Uma experiência tão... tão... que eu considero uma experiência muito feliz, assim, na minha vida, né? Que muito me alegra, ela nasce justamente, acho que, do maior sentido do que é metodologia ativa. As pessoas sempre perguntam, né? Mas por que que, de repente, essa atividade, né? Qual que é o êxito, né? Por que que, pra quem não teve oportunidade, né? Imagino que muitos não tiveram essa oportunidade, eu desenvolvi uma atividade, uma estratégia de gamificação, que acabou tendo uma repercussão muito interessante e que eu pude compartilhar com muitos professores, uma atividade direcionada para minhas turmas de... minha turma de sétimo ano, né? Sobre transição da idade média para a idade moderna, construção do estado absolutista. E essa atividade teve um grande... uma grande repercussão. E refletindo sobre essa atividade, que é uma atividade de gamificação, que tá dentro das estratégias de metodologias ativas, que a gente vai falar aqui um pouco, eu percebi que o sucesso dela nasce do momento em que eu decido trazer os meus alunos para o centro do processo de aprendizagem. Não só na construção das tarefas que eu tenho para os meus alunos, mas de inserir os alunos, ouvi-los de forma estreita, direta, né? De muita proximidade com os meus alunos, na construção do meu trabalho docente. Então, quando eu chamo os meus alunos para conversar sobre a ideia do jogo, sobre as estratégias, sobre o desenvolvimento dessa tarefa, o jogo começa a ganhar vida. Então, quando a gente fala de metodologias ativas, nós estamos falando da concretização hoje de uma série de estratégias que vem se desenvolvendo, eu diria desde o início dos anos 90, quando a gente começa ali com os quatro pilares da educação da Unesco, né? Aprender a fazer, ser, conhecer, fazer. Esses quatro pilares, eles começam a enunciar a necessidade de mudanças. Essas mudanças que já vinham sendo testadas em vários ambientes escolares, elas vão ganhando vida por meio de uma série de estratégias, né? E a educação, ela começa a dialogar com inúmeros campos de conhecimento para que a gente consiga construir essas estratégias. Então, no centro da ideia de metodologias ativas, é muito importante que a gente não perca isso de vista, está o protagonismo do aluno. Então, eu acredito que o êxito de qualquer atividade, aí eu posso falar pela minha experiência, que é uma atividade que teve êxito, porque ela impulsionou o desempenho dos meus alunos, né? Os meus alunos passaram a ter um desempenho melhor naquele conteúdo que eu estava trabalhando, que é a transição da ideia, construção do estado absolutista. O desempenho melhorou, por quê? Porque esses alunos foram trazidos para o centro do processo de ensino e aprendizagem. Então, acho que pontuar isso é muito importante. Por quê? A gente está falando muito de metodologias ativas, e às vezes os professores até começam a desconfiar, às vezes, né? Falaram, mas está esse assunto... Acho que precisamos discutir esse assunto. E o ponto central da discussão, como eu disse, é o modelo de escola. Nós precisamos pensar que as estratégias de metodologias ativas, que estão inseridas numa ideia, no meu entendimento, de aprendizagem significativa, ou seja, atribuir ao conteúdo sentido e significado para que os alunos aprendam, elas precisam, de alguma forma, propiciar e constituir aí no nosso trabalho uma mudança. E essa mudança está muito relacionada a isso. Colocar o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem como protagonista. E aí a pergunta que, geralmente, a gente pode se fazer é... Poxa, mas será que isso já não estava sendo dito há muito tempo? Pô, Paulo Freire não fala isso, né? Nada mais freireano do que trazer o aluno para o centro do protagonismo. É. Só que o que a gente precisa perceber é que o perfil dos nossos alunos mudou significativamente. Então, nós temos agora uma geração de nativos digitais, de alunos que são filhos de pais com uma outra relação com a escola, de escolas que se inserem em suas comunidades por outras formas. Então, se, de alguma forma, a ideia do aluno protagonista não é nova, a ideia da própria concepção da metodologia ativa não é nova, esse aluno é diferente. Esse aluno é inteiramente novo. Eu aprendo, Marcela, coisas, e você, eu conheço a tua trajetória, você também aprendeu coisas gigantescas com os alunos. Então, meus alunos, às vezes, de sexto ano, me inserem em novidades digitais do mundo digital que eu, efetivamente, nem imaginava que existiam. Então, isso é muito significativo para a gente pensar. Então, a metodologia ativa, ela traz como maior desafio esse novo aluno, esse aluno nativo digital, esse aluno que tem acesso a conhecimento com mais velocidade, mais facilidade do que as outras gerações tinham, e que provoca no professor a necessidade de mudar e de reconstruir a sua postura. Aquilo que a gente vem falando há muito tempo, né? Esse professor que está saindo cada vez mais desse lugar do expositor e aderindo cada vez mais à ideia de um professor tutor, um professor mediador, que é algo que valoriza, no meu entendimento, o papel do professor. O professor, até porque o aluno hoje, o conteúdo por si só, o aluno vai encontrar em qualquer lugar, principalmente com acesso à ferramenta tecnológica. Mas a mediação desse conteúdo com o aluno é quem está habilitado a fazer o professor, e o professor precisa se inserir nessa lógica, né? Então, a ideia da docência é cada vez mais como algo que se faz nesses processos de mediação, de aproximação, de forma mais individualizada. E aí, a gente entra nisso, porque boa parte das metodologias ativas, elas se dão justamente na construção de estratégias de trabalho em grupo, na estratégia de trabalho em ilhas, nas estratégias de trabalho dentro dos ambientes makers, dos laboratórios, em que os alunos são divididos, em que o professor trabalha com muitas atividades de diagnóstico, enfim. Então, tem bastante coisa para a gente falar nesse sentido. Mas eu acho que o ponto muito importante é pensar essa dimensão do protagonismo do aluno como algo que não pode ser deixado de lado em nenhum momento para que a gente possa ter sucesso nessas estratégias. Obrigada, Tiago. A gente já tem... Estamos recebendo perguntas, mensagens, comentários. Mas eu também queria provocar um pouco esse debate. De que forma você acha que as metodologias ativas, elas permitem ou não esse olhar diferenciado para o passado, né? Olhar para o passado de uma outra forma. É um pouco do que a gente conversava anteriormente em relação a algumas falácias que existem, né? Algumas... A gente conversou isso com a professora Roberta também, essa roupagem da modernização. Mas de que forma isso permite uma visão crítica, olhar para o passado de uma outra forma? A gente, a pergunta ficou muito confusa, mas é porque o pensamento é mais rápido e às vezes as palavras nos traem. Mas acho que deu para pegar a ideia. Sim, com certeza, sim. Eu acho que esse olhar para o passado, né? Essa tarefa tão fundamental de nós, professores de história, ela envolve estimular de forma muito, muito, muito forte nos nossos alunos. Primeiro, essa dimensão, e aí nesse aspecto eu inevitavelmente vou ter que ser um pouco, trazer um pouco rios para essa discussão, né? Mas essa capacidade dos nossos alunos de situar os acontecimentos nessa escala de tempo, a construção dessa competência de interpretação, né? Em busca dessa ideia, dessa consciência histórica, né? Então, as metodologias ativas, elas favorecem de forma muito grande o ensino de história, porque elas apostam muito na autonomia e no protagonismo do aluno. Então, assim, se você me perguntar por que eu ensino história, eu ensino história porque eu quero esse aluno competente, intérprete, autônomo, capaz de fazer boas escolhas, de tomar boas decisões. Então, uma metodologia composta por estratégias que propõem isso ao aluno, ou seja, então eu estou propondo ao meu aluno jogar, eu estou propondo ao meu aluno uma análise de documento, e no momento seguinte ele parte por uma sistematização de ideias, eu estou propondo para o meu aluno a construção de uma atividade que depois será analisada pelo seu próprio par, ou um tipo de atividade, por exemplo, em que ele vai responder questões numa escala, e nós vamos começar a aula com base nos resultados, a sala de aula invertida. Então, todo esse processo de metodologias ativas, as estratégias que existem, elas favorecem autonomia, protagonismo, que é fundamental no ensino de história. Principalmente numa época em que boa parte das pessoas estão se perguntando por que aprender história na escola, né? Isso é um fato, tanto para mal quanto para bem. Existem pessoas que perguntam isso de forma, porque querem efetivamente eliminar a história, porque há elas em seus projetos de poder não interessa a presença da história na escola, mas também há aquelas pessoas que perguntam de coração, né? E principalmente porque o acervo, os conteúdos, os documentos, as fontes estão aí presentes. Então, como eu falei naquele início, né, esse professor que abre, que desvela esse monte de conteúdos e transforma isso em algo instigante, investigativo, que constitui uma ponte com outros campos de conhecimento, é o professor que vai ter sucesso. Então, eu acredito muito que, inclusive, isso eu sou uma testemunha disso, né? A partir do momento que eu trago isso para as minhas aulas, né? Ou seja, que eu trago a possibilidade dos alunos de sistematizar os conhecimentos comigo, de dividir tarefas. O Old Café, por exemplo, que é uma estratégia que eu uso muito, depois a gente pode até falar dela, né? Ou seja, eu estabeleço os relatores, eles andam pelas estações e divido os documentos. Então, todas essas estratégias deixam o aluno mais autônomo e com uma sensação melhor de sentido e significado para o que é o conhecimento histórico, né? Então, isso é algo muito, muito, muito importante. Eu acredito que vale. Agora, no sentido também daquilo que você trouxe, da gente identificar aquilo que é válido e aquilo que não é no mundo da educação. Sempre tem os modismos. A gente sempre tem que tomar muito cuidado com quem tenta nos vender soluções mirabolantes, né? A gente sabe que elas não existem. O que existe é uma rediscussão do sentido da escola. Então, por exemplo, vamos falar de cultura maker, que é um assunto que eu sei que você conhece bem, Marcelo. A expressão cultura maker, no meu entendimento, ela antecede o laboratório maker, né? Eu quero instalar um laboratório maker numa escola que não desenvolve uma cultura maker, o laboratório maker vai ser uma furada, né? Então, o que é uma cultura maker? É quando eu estimulo os meus professores, por exemplo, a desenvolver atividades mão na massa, em que os alunos vão construir, vão ser desafiados a fazer uma série de atividades, né? E não são só atividades tecnológicas. Podem ser atividades de construção de maquetes, atividades de construção de fósseis. Eu trabalhei lá com a simulação de cartas da Primeira Guerra Mundial. Então, fomos para a sala de arte. Tudo isso é mão na massa. A cultura maker, ela é uma cultura pedagógica. Então, ela constitui ambiente. Isso é algo muito importante da gente falar, né? E eu espero que tenham gestores escolares também, né? Participando aqui da nossa live. Porque é importante que o gestor escolar entenda também qual é o papel dele. Se eu quero metodologias ativas, ou seja, um ambiente em que o aluno é protagonista, em que há criatividade, liberdade e autonomia, qual é o papel da gestão? Propiciar esse ambiente. Eu vou dar aquele exemplo, um exemplo que eu já dei em alguns lugares. Mas eu sempre dou, talvez quem já me viu mais de uma vez, vai estar achando repetitivo. Mas eu sempre dou o exemplo de um lugar que eu fui uma vez para falar de metodologias ativas, uma escola presencialmente, e eu cheguei lá, as carteiras eram parafusadas no chão. E aí eu pedi uma outra sala, e a pessoa disse, não, todas as salas têm carteiras parafusadas no chão. Então, peraí, será que essa escola realmente quer constituir um ambiente propício a metodologias ativas? Se ela não está disposta, por exemplo, a mexer no seu design instrucional, no seu display, vamos dizer assim. Então, eu acho que toda alternativa relacionada a metodologias ativas, ela pode se esvair se não há um ambiente favorável, e esse ambiente é pedagógico, essa discussão precisa acontecer. Obrigada, Tiago. A gente vai passar para a Vitória, que vai trazer algumas perguntas. A gente tem agora feito esse esforço também de incorporar as perguntas e proporcionar, então, esse bate-papo, como o nome do projeto diz. Eu tenho várias questões também na minha cabeça, mas, enfim, acho que a gente pode abrir o espaço aqui para o diálogo, e depois, se no final a gente tiver tempo, eu lanço os meus questionamentos. Pode ser, Vitória? Sim. Tiago, a gente já tem várias perguntas aqui, de várias naturezas. Eu vou juntar duas perguntas que dizem respeito à questão da avaliação. Então, o Antônio Felipe Soares, ele pergunta que indicadores de aprendizagem histórica você utiliza para avaliar o desempenho dos alunos, e tem uma outra pergunta aqui também, da Dani Baeta, como você faz para avaliar essa melhora na aprendizagem? Então, eu acho que essa é uma dúvida, a gente já tem um monte de outras perguntas, mas acho que essa é uma questão interessante que pode ser comentada. Dentro do meu planejamento, como é que eu trabalho? Então, eu vou me referir a uma experiência específica que tem a ver com as minhas características, mas também de uma escola que eu trabalho. Então, a gente tem um planejamento trimestral em que eu tenho os objetos de conhecimento, os conteúdos que são privilegiados por esses objetos de conhecimento, e as habilidades específicas que serão desenvolvidas ali. Hoje, a gente tem um documento nacional que orienta a elaboração dos currículos, que é a BNCC, mas as escolas também têm habilidades. Então, por exemplo, em algumas, em alguns conteúdos, em alguns objetos de conhecimento, eu particularmente insiro habilidades que eu espero que o aluno desenvolva, que não necessariamente estão na BNCC. Então, é aquela história, BNCC é uma documentação a ser observada, ela não é o próprio currículo. Então, eu gosto muito de trabalhar pontualmente. Então, por exemplo, eu construí com os meus alunos de sexto ano uma atividade gamificada sobre sociedades fluviais. Então, ali está claro o objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento. O conteúdo privilegiado é a transição do nomadismo para o sedentarismo. A habilidade específica é compreender elementos geográficos e culturais no processo de transformação de uma sociedade mais complexa. Então, esses três elementos estão claros. É essa habilidade que eu vou verificar. E aí, dentro dessa habilidade, eu vou constituir situações que o aluno vai passar, ele vai responder, e aí eu vou conseguir chegar ao final e identificar isso. Então, esse processo de avaliação, ele passa justamente pelo planejamento. Então, quando eu proponho uma atividade, a avaliação tem que estar dentro do planejamento. Então, isso é bem importante também. Eu não sei se respondi à segunda questão, Vitória. Não, eu creio que sim. É. As duas estão sobre o processo de avaliação, né? É, eu acho que está muito relacionado a isso. A esse processo de você... Planejamento é um dueto antigo, né? Não é novidade nenhuma que andam juntos. Avaliação e planejamento. Eu, particularmente, construo o meu planejamento assim. Defino quais são... O que a gente chama de, em alguns lugares, de performance, né? Então, quais são as habilidades que eu espero que o aluno trace ali. É claro que se você está... Vai depender muito do tamanho do teu público, né? Se você tem 100, 200, 300 alunos, você vai conseguir trabalhar isso de forma mais detalhada. Mas eu gosto de ir nesse sentido mesmo sempre ao partir, né? Ao começar, qual é a... Porque eu penso que o conteúdo está a serviço da construção dessa habilidade. Não é o contrário, né? Então, eu trabalho sociedades fluviais. Eu falo de mesopotâmia com os meus alunos para que eles entendam como que uma sociedade se torna mais complexa. E como que essa sociedade do passado estabelece relações com características de sociedades do presente. Então, é o conteúdo a serviço da construção dessa habilidade. E aí, a gente vai sempre... Por isso que é sempre importante também a gente trazer elementos paralelos, assim, que possam... É até fazer com que o aluno... Por exemplo, eu gosto sempre de trabalhar todo trimestre, pelo menos uma leitura de texto contemporâneo. Porque aí eu consigo perceber qual o tipo de relação o aluno faz. Então, por exemplo, com os meus alunos de sexta, a gente estava falando do código de Hammurabi, que tem um caráter muito patriarcal. Então, eu vou trazer para eles agora um texto mais contemporâneo para que eles estabeleçam algum tipo de relação com esse conceito. Claro que quando eu estou falando aqui de estabelecer relação com o conceito, nós estamos guardando as devidas proporções que é uma turma de sexto ano. Qual é a capacidade de abstração dessa turma? Mas não sei se me fiz entender. Então, assim, é sempre o foco na habilidade. A habilidade que eu quero desenvolver com esses alunos, e eu vou avaliando e vou construindo o meu currículo. Tiago, a gente tem várias outras perguntas aqui, que eu vou condensar também. Começando por uma pergunta que é a seguinte. O John Augusto, ele pergunta, o trabalho com produção de maquetes pode ser considerado metodologia ativa? E você já comentou sobre a questão do fazer, né? E aí a gente tem outras perguntas aqui, que eu vou só trazer, que vai nesse sentido, que diz respeito à questão do... Se é possível você desenvolver essas atividades sem que você tenha acesso... Por exemplo, a Dani Baeta fala, para trabalhar metodologia ativa, você é necessário equipamento, data show, laboratório, papel, você tem facilidade de obter esse material na sua realidade? E aí uma outra pergunta, a Ana Maria de Oliveira, ela pergunta, e as escolas que não têm recursos? Muito interessante, mas um desafio com tantas diferenças de acesso à educação no Brasil. Aí fica essa pergunta, é possível trabalhar com metodologias ativas, com materiais, vamos dizer assim, alternativos e acessíveis para as escolas? Sim, sim, sim. Acho que a gente precisa até, inclusive, desvincular, não construir uma vinculação automática de metodologia ativa com tecnologia. A tecnologia potencializa metodologias ativas, sem dúvida. Aliás, a tecnologia potencializa aprendizagem, desde que você se pergunte se efetivamente, para aquela estratégia que você quer traçar, para aquela aprendizagem que você quer construir, a tecnologia efetivamente potencializa. Essa é uma pergunta muito importante, principalmente, numa era que a gente é tentado a usar tecnologia para tudo. Então, sempre se pergunte. Então, vamos supor, é uma pergunta que eu gosto de me fazer quando eu estou em sala de aula, porque eu sou um cara misturado em tecnologia. Então, às vezes, eu me sinto redundante. Isso a gente tem que ter essa autocrítica, né? Eu me sinto redundante, porque às vezes eu acho que eu trago muitas ferramentas, às vezes. Então, o que eu faço? Eu me pergunto. Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com os meus alunos, por exemplo, a organização de ideias sobre a crise do feudalismo, se foram fatores internos ou externos. Será que eu preciso, necessariamente, nesse caso, de fazer esse trabalho, de trazer uma tecnologia? Acredito que não. Eu, por exemplo, como que eu fiz? Para não gastar pochete, que é muito caro, a gente cortou os papéis e fez uma coisa inspirada em design thinking. Eles foram identificando. Isso aqui é um fator interno, isso aqui é um fator interno. E fomos fazendo um mural. E aí, depois, eles foram relacionando como que os internos podiam estimular os externos usando barbantinho e tal. Então, a pergunta que você se faz é a tecnologia, ela potencializa? Ela é inestimável? Ela é insubstituível para construir essa relação de aprendizagem? Aí sim. Então, por exemplo, se eu quero atrair os meus alunos, criar uma sensação de fusoê ali, de ficar todo mundo ligado, um Kahoot, por exemplo, uma ferramenta de quiz, pode ser uma ótima estratégia. Mas sempre se pergunte isso, até para a gente não cair no fetiche da tecnologia. Por exemplo, a atividade do Conselho do Rei que eu criei usando o Google Formulários, eu vou até fazer uma propaganda, depois vai estar lá no meu canal no YouTube, eu vou mostrar como a gente pode fazer ela para ser trabalhada offline usando o PowerPoint, para quem não tem rede. Mas se ainda assim você não tem nenhum computador na escola, você pode substituir as perguntas e respostas por envelopes, em que o envelope indique o caminho que você vai seguir e montar um kit. Então, dá para substituir em metodologia ativa, o princípio dela não é a tecnologia, é o aluno como protagonista. Então, vamos supor, eu vou trabalhar aqui com análise de um documento histórico, de dois documentos. Então, eu vou separar os meus alunos em grupo, vou entregar o documento, por exemplo, uma rotação por estações. Eu quero trabalhar início do Brasil República, então eu tenho quatro estações para trabalhar com grupos de sete, oito alunos. Então, na estação um vai ter uma letra do Noel Rosa, três apitos, falando da industrialização. Aqui vai ter um facsímile de um jornal. Aqui vai ter uma fotografia de uma família. e aqui vai ter um livro de poesias do Mário de Andrade. Então, aqui, peguei década de 20 no Brasil. Então, são quatro fontes físicas em que os alunos vão ter como tarefa ficar cada um, cada grupo, 15 minutos numa dessas fontes e constituir anotações para depois escrever o seu relatório. Então, nesse caso aqui, eu estou construindo metodologia ativa, o aluno vai pesquisar, ele vai fazer, ele vai trabalhar e o professor vai estar junto como um tutor, né? Então, metodologias ativas offline, o princípio dela não é a tecnologia. A tecnologia potencializa. Então, a gente tem rotação por estações, é uma metodologia ativa em que você separa os alunos dessa forma. O Old Café, você separa os alunos por estações, mas coloca em cada uma dessas estações um aluno fixo que vai trabalhar como relator do trabalho que os demais vão fazer. A gente tem outras estratégias como aprendizagem baseada em projeto ou aprendizagem baseada em problema em que a gente vai podendo constituir projetos interdisciplinares. Então, tudo isso é offline. O que... O desafio é constituir essa cultura, né? O professor perguntou da maquete. A maquete pode ser uma metodologia ativa? Ela pode ser uma metodologia ativa se ela colocar o aluno como protagonista nesse processo e tiver significado para o aluno. Vamos pensar o seguinte. Acho que todo mundo já passou, já viu uma situação daquela assim. Faça uma maquete do engenho ou do feltro, né? Aí o aluno vai para casa, faz, apresenta, expõe e depois é colocada aquela maquete lá empilhada, né? Vamos falar a verdade. A gente já, pelo menos em uma escola, a gente já passou e viu aquele monte de maquete empilhada. Qual é a chance disso ter sentido para o aluno? Aí não foi metodologia ativa. Foi só um trabalho como outro qualquer. Agora, se eu proponho, por exemplo, um trabalho de construção permanente, eu estou dando minha aula de feudalismo. O aluno está lá com a maquete. Então, hoje, a gente trabalhou um pouco a noção da servidão. Então, a gente vai colocar na maquete agora o manso senhorial. Vamos colocar a vila camponesa, certo? Vamos fazer um trabalho mais coletivo, ao invés de cada um, grupos de trios, trios fazendo maquete. Vamos fazer maquetes maiores, com mais pessoas. E aí, a gente vai trabalhando de forma permanente. Aí, quando chega, nós vamos propor, por exemplo, que os alunos do... E agora, o feudalismo é no final do sexto ano, né? Então, os alunos do sexto ano, eles vão expor e fazer uma apresentação dessa maquete, dessas maquetes, para os alunos do quinto ano, que estão, daqui a um tempo, vindo para o ensino fundamental. Então, tornar o trabalho com a maquete uma metodologia ativa demanda essa construção de significado. Agora, se você falar assim, ó, faça uma maquete, o aluno vai para casa, faz a maquete, traz, apresenta, ela é empilhada depois, aí, na verdade, foi mais do mesmo, né? Então, é como que eu envolvo e faço essa maquete ser... E rendendo sentido e significado ao longo do tempo. Eu fiz com os meus alunos de sétimo ano, porque eu peguei uma turma em transição, então eles estão estudando feudalismo, estavam estudando feudalismo no início do sétimo, é... Trabalho com infográficos de feudo. Então, primeiro, o que a gente fez? Eles, separados em grupo, estudaram o que era infográfico. Então, eles foram anotando quais eram as principais características de um infográfico. Então, eles construíram uma outra habilidade de sistematização de ideias, conheceram exemplos, e aí eles apresentaram uns para os outros quais eram as características de um infográfico, certo? Feito isso, eles tiveram que extrair do livro didático quais eram os componentes de um feudo. Então, tem o castelo, tem o manso senhorial, o bosque, a reserva, o manso servil, o moinho, tudo isso. Eles extraíram essas informações do livro. E aí, eles foram e começaram a construir os infográficos, à mão, desenhando, fazendo, não podia usar o computador, não tinha computador. O que aconteceu? Eu programei essa atividade para acabar em uma semana, ela durou três. E por que eu deixei essa atividade durar três semanas? Porque eles estavam desenvolvendo inúmeras competências e habilidades. Eles estavam aprendendo a trabalhar em grupo, eles estavam construindo empatia, eu tive que parar, discutir, rediscutir relação. Tudo aconteceu nesse trabalho de infográficos. Então, assim, para não parecer que é que eu estou contando caos, então saíram coisas maravilhosas. Depois eu vou até fazer um trabalho de exposição, mas eles foram construindo trabalhos desse tipo. Foram trabalhos de semanas. Acho que vocês conseguem ver. Coisa de papel, não tem aqui no caso tecnologia. O que eu quero fazer agora é fazer uma exposição virtual com esses trabalhos. Mas, enfim, então acho que é isso. o significado do ativo é o quanto o aluno ganha protagonismo, autoria nesse processo. Então, acho que isso é muito importante. Tiago, eu queria fazer uma pergunta a partir das colocações. Eu estava lendo o chat também. Para a gente levar, trabalhar isso nas escolas, eu acho que a gente tem que repensar também o próprio processo de formação do professor de história hoje. E eu sei que você tem experiência na formação continuada, na formação inicial e continuada. De que forma esse trabalho com as metodologias ativas? Parece um vício um pouco de que forma, né? A gente quer sempre saber o como, o como, não existe receita, sabemos que é experimentação, é processo, cada um na sua experiência, mas formar um professor de história hoje a partir dessas leituras e dessa experiência com as metodologias ativas, como repensar um currículo acadêmico de formação. É, eu, eu, eu acho que é um grande desafio, né, Marcela, e eu tenho pensado muito no, em como as experiências de, como essas que a gente está tendo aqui, né, as experiências da extensão, da pesquisa, de trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, né, eu tenho visto, e tem a possibilidade, eu gosto muito da ideia de quando os professores também de forma autônoma se envolvem, se relacionam para propiciar formação para si próprios, né, eu participo de alguns grupos assim, são professores de forma autônoma, o que eu chamo de comunidades de prática, eu gosto muito desse conceito. Eu acho que uma possibilidade, e como uma iniciativa dessa, desse laboratório, né, é tão bacana, eu acho que essas experiências precisam de alguma forma repercutir dentro da universidade, mas eu acho também, por outro lado, eu tenho visto isso, eu sou daqueles que vê com otimismo o papel da universidade, eu vejo várias movimentações como essa aqui que eu estou participando, inúmeras movimentações que apontam que a universidade, né, ela tem se dedicado a pesquisar, a trazer para os seus currículos, a incorporar nas bibliografias das suas disciplinas, né, eu acho que isso é muito importante, acho que o grande desafio não é nem a reforma curricular em si, porque eu acho que a estrutura curricular em si, se a gente pensar quais são as disciplinas, né, eu tenho essa, também essa experiência no ensino superior, de coordenar um curso no ensino superior, e o que eu vejo muito é que a nossa grade curricular em si, ela comporta essas transformações, porque nós precisamos pensar bibliografia, estrutura dessas disciplinas, né, de incorporar essa discussão, eu acho que isso é muito importante, acho que isso é possível, e eu vejo com muito otimismo, eu sei que tem muitas pessoas que acabam repetindo muito esse manto de que a universidade não está pronta, não está preparada, não está fazendo, eu acho que está fazendo, é o ritmo, é o ritmo da universidade, o ritmo da pesquisa acadêmica, e acredito que a gente vai ter nos próximos anos, principalmente agora que a gente tem um desafio de reformulação das licenciaturas, é importante dizer isso, junto na esteira da BMCC, a gente tem uma portaria, que regulamenta a reformulação das matrizes curriculares das licenciaturas, eu acho que vai ser um momento muito importante agora, que boa parte das licenciaturas já tem usado esse ano de 2020 para repensar, mas acho que principalmente agregar as suas grades curriculares, novas bibliografias, e somar essas experiências dos trabalhos de extensão, como vocês têm feito, dos trabalhos dos laboratórios de pesquisa, como é que isso impacta a graduação, aí talvez seja esse um desafio, a professora Vitória que está aí no cotidiano, Marcela, também, possa até nos dar essa luz, de como é que a gente aumenta esse ritmo desse intercâmbio entre pesquisa e o impacto direto nessa graduação, mas acho que, vejo com bons olhos, acho que a gente tem muita possibilidade, não sou pessimista nesse aspecto, não. Tiago, tem uma questão, na verdade, a gente está com várias perguntas aqui, mas eu gostaria de ouvi-lo falar, porque é o seguinte, eu tenho um projeto de uma revista acadêmica voltada para os professores, e uma coisa que eu venho, isso já tem cinco anos, e uma coisa que eu acredito bastante é que é muito importante que os professores reflitam sobre a sua própria prática e escrevam sobre isso, né, e isso pensando na questão da formação continuada, né, porque a gente sabe que por mais que a formação inicial, ela é importante, que ela seja extremamente importante e que ela impacta essa formação, a formação continuada também, ela é fundamental, porque são nos primeiros três anos de docência que o professor vai começar a identificar as suas formas de ser, o que ele precisa aprender, o que ele precisa, enfim, e aí, assim, essa questão do refletir sobre a prática e escrever sobre ela, né, isso é importante na sua prática? É, e também o que a gente precisa desaprender, né, eu venho de uma experiência de começar a dar aula muito cedo ali, logo no início, terceiro, quarto período, e já engatei, fiz monitoria, depois fui dar aula muito cedo e peguei vários vícios de dar aula em cursinho, né, se eu pegar a minha, esses três primeiros anos que você fala, era o contrário de metodologia ativa, não tinha metodologia ativa nenhuma na minha aula, a minha aula era expositiva, professor de cursinho falando pra caramba, falar pra caramba eu continuo falando, né, eu, eu, eu gosto muito da ideia do escrever o relato, né, inclusive o meu trabalho de gamificação acabou chegando ao, ao Bruno Leal e ao Café História por causa de relato, então eu acho que isso é muito interessante. E aí eu não sei se eu tô viajando muito e acho que até vocês podem me dizer se concordam, é, a autoestima do professor, ela tá muito abalada, né, não porque o professor acha que ele é ruim, não, mas é porque a, 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 a prática docente, ela envolve um cotidiano tão, né, complexo e duro que muitas vezes a autoestima desse professor, né, você convencer o professor de que ele tem um relato importante, eu tava em contato com professores do Rio Grande do Sul outro dia numa atividade que eu participei e um dos relatos que mais me chamou atenção era de uma professora que ela tinha uma dificuldade enorme com a tecnologia, mas ela era uma ótima professora, ela é, tá lá, né, e ela, foi esse pontinho que ela precisou pra passar pra tecnologia e fazer um trabalho maravilhoso e ela contando que na hora que vieram as primeiras repercussões do trabalho dela no ensino remoto, lá na pandemia, lá, ela se emocionou muito porque ela, ela acreditou que ela era uma boa professora, né, então, eu acredito que esses ambientes que eu chamo de, não eu chamo, né, mas eu adotei essa expressão comunidade prática que é algo muito usado na educação integral, eles são importantes pra resgatar esse espaço do professor também, esse compartilhamento de práticas, do que eu faço, essa análise pelos pares do professor e aos poucos percebendo que tudo que ele produz no seu cotidiano é conhecimento, é conhecimento acadêmico, né, mesmo que ele não esteja submetido a uma universidade, não esteja trabalhando numa universidade, o que ele produz, seus planos de aula, os seus planejamentos, tudo isso que ele produz é conhecimento acadêmico e é muito importante mesmo essa ideia, eu acho que a gente precisa abrir cada vez mais espaços para o relato, né, de práticas dos professores pra que a gente, principalmente pra que ao compartilhar com os pares, ele fortaleça essa autoestima que é fundamental pro professor acreditar no seu próprio trabalho, né, quando eu falo de autoestima, é, não é nenhuma coisa assim da autoajuda, é uma coisa do, da ideia mesmo de você conseguir respirar, parar e observar a sua prática e que muitas vezes o outro é fundamental nesse processo, né, porque às vezes você tá ali, você fala, pô, aí o outro vem e fala, não, isso tá muito legal, pode melhorar aqui, né, então é uma, essa ideia de espaços, de, de, dos pares é muito legal, acho que pode ajudar muito nisso. Eu tenho visto muito assim, essa, essa experiência, né, da autoestima mesmo do professor depois de ter publicado algum relato de prática ou algum texto, algum, um artigo, isso assim é, realmente é muito, muito interessante, esse, esse, essa, o impacto que isso causa, né, no professor. Tem uma pergunta aqui, Marcela, que, sobre gamificação, você gostaria, eu vou trazer aqui, se você quiser. Pode trazer, porque o fluxo é muito grande, eu não consegui acompanhar, mas a gente lê e pensa juntos aqui. Gostaria de saber do professor qual é o conceito que ele utiliza para definir gamificação, pergunto para saber diferenciar, o que seria uma gamificação ou uma mediação de atividades via computador? Eu deixo contigo e depois eu também queria fazer um comentário a respeito. Legal. Eu, eu, eu sempre trabalho com três possibilidades, né, primeiro é, três elementos que eu considero como gamificação. Primeiro, a ideia do desafio, ou seja, a situação de aprendizagem transformada num desafio para o aluno. O terceiro elemento, a possibilidade de que esse aluno observe o seu próprio progresso. Então, isso é fundamental para ter aprendizagem significativa, o aluno precisa observar o seu próprio progresso. E, como terceiro elemento, para eu considerar uma gamificação, é a dimensão do feedback imediato, ou seja, eu preciso, à medida que o aluno vivencia a tarefa, eu preciso estar observando o resultado dele imediatamente. Então, eu posso estar trabalhando com um jogo de trilha, um jogo de tabuleiro, da expansão ultramarina europeia, ou, sei lá, de, da construção do, do, do Brasil república no início, vamos falar da reforma Pereira Passos, algum ali que tenha várias narrativas que podem ser construídas, né? E aí, o aluno está jogando, ele está sendo desafiado, ele está observando para onde ele está indo, e ao mesmo tempo eu estou conseguindo observar o feedback. E aí, a estratégia de gamificação ali em loco, quando eu estou na sala, o que eu faço? Eu não, não é o momento do aluno jogar simplesmente o professor, pelo contrário, é o momento que o professor se faz presente, porque ele vai observar esse desempenho do aluno e ele vai construindo junto com o aluno essa, esses retornos, né? Então, ele vai perceber, não, aqui, mas por que você teve essa dúvida? Mas por que você chegou nesse resultado? Então, aqui eu estou falando de uma estratégia de gamificação totalmente offline, né? Então, assim, gamificação também não está diretamente relacionada, necessariamente relacionada com o computador. Agora, o computador potencializa, né? Você pega um formulário do Google e você monta uma estratégia com mais facilidade e fica mais atraente, mas não é necessariamente o computador, o computador não vai definir. E eu também queria comentar, Tiago, que tanto em relação à gamificação, talvez, Vitória, vale a pena a gente também fazer um programa especificamente sobre a gamificação, que eu acho que é um debate bem amplo, mas pensar o trabalho com essas metodologias ativas, voltando ao que você pontuou anteriormente, ele pressupõe esse diálogo com os estudantes. Eu acho que muito desses passos, dessa caminhada no sentido de trazer, incorporar isso na sala de aula, vem justamente desse diálogo com os alunos. Eu gosto dessa ideia da co-criação, do criar junto, do coletivo. A gente passa a ter, nós somos uma pessoa, uma turma de 30, não sei, tem realidade que você tem 40 cabeças dentro de uma sala, às vezes até mais ou menos, enfim, mas a gente pensar junto. A ideia das metodologias ativas, eu acho que o sucesso, se é que a gente pode usar essa expressão, ele vem em função do diálogo, do criar junto, do pensar junto. E aí, eu queria inserir, a gente ainda tem aí uns 10 minutinhos de debate, como é que você pensa o aspecto da interdisciplinaridade. Eu me lembro também trabalhando com metodologias ativas na escola que eu dava aula, e a gente tinha aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em problema, e isso sempre me convidou, obviamente, a partir da especificidade do ensino de história, mas dialogar com o professor de geografia, dialogar com o professor da matemática, da arte, que tem um papel também tão importante nessa discussão. então, você poderia comentar um pouco, metodologias ativas, interdisciplinaridade, o que a gente também estava falando anteriormente, no bastidor aqui, a sua leitura sobre Edgar Morin, da teoria da complexidade, eu acho que isso é, pode trazer elementos aí bem produtivos e bacanas para as nossas pesquisas. É, eu acho que um grande desafio, né, para a gente que é da história, muitas vezes, ao construir interdisciplinaridade, é justamente a dimensão temporal. Hoje, por exemplo, a gente vê como o currículo se organiza, não necessariamente nós estaremos trabalhando para o professor de arte, o professor de geografia ou de língua portuguesa e literatura, vão estar trabalhando no mesmo tempo histórico que nós estaremos trabalhando. Então, é fundamental a ideia do pensamento complexo, ou seja, como que a gente estabelece essas relações de interdisciplinariedade rompendo com as relações simplificadas. Eu tive uma experiência durante muito tempo com o trabalho de história e arte, em que quando a gente construiu um trabalho de história e arte, a gente queria justamente fugir dessa lógica de que a arte é fonte histórica e a história é contexto da arte. Óbvio que isso é verdade, isso é inegável, a gente nunca vai poder fugir dessa ideia. A arte é a fonte histórica e a história é contexto da arte. Mas essa é uma relação que muitas vezes ela está simplificada e está batida para o aluno, né? Então, a gente pode estabelecer relações mais complexas nesse processo, como, por exemplo, a construção estética dos tempos, como é que isso vai se dar na construção ao longo dos processos históricos, como é que determinadas formas de se enxergar a história estão muito relacionadas com determinada forma de se construir a arte e aí a gente vai podendo construir várias relações. Eu acho que a interdisciplinariedade ela é fundamental, né? Ela é um processo muito importante e também remete a isso que você falou, Marcelo, de cocriação. Muitas vezes a construção da aprendizagem baseada em projetos ela esbarra justamente nesse desafio que é colocar as pessoas num processo de discussão coletiva efetivamente. Eu gosto muito daquela ideia do design thinking, né? Que é de a gente a ideia do design thinking também como uma metodologia ativa para a educação porque ela traz a ideia embora ela venha da publicidade às vezes a gente tem alguns preconceitos mas é interessante ela vem muito da publicidade porque os publicitários têm muito essa ideia de conhecer de forma muito profunda para quem eu destino em uma determinada ação. Então a ideia do design thinking está muito relacionada com essa ideia do quanto eu conheço o meu aluno, né? Então, por exemplo, quantos projetos na escola muitas vezes eles não vão para frente porque simplesmente ele não conhece efetivamente o aluno, né? Então ele não se dedica a conhecer. Então o design thinking é uma estratégia que eu gosto muito nesse processo de cocriação em que a gente então vai ver quais são os elementos que nós temos quais são os desafios as possibilidades de estudar certo de dar errado quais são as relações que eu posso estabelecer entre os dois componentes curriculares e como que a gente pode fugir inclusive das é ótimo trabalhar história e geografia mas é mais desafiador trabalhar história e matemática né? É ótimo trabalhar história e arte poxa é uma zona de conforto maravilhosa mas vamos romper com isso vamos trabalhar arte e ciências matemática e geografia e vamos rompendo porque isso vai nos colocar num ambiente de maior criatividade no meu entendimento eu gostaria tá muito bacana né? várias ideias aqui mas eu queria trazer aqui uma outra questão pra gente poder ir fechando que é o seguinte a questão do tempo né? a gente sabe que o tempo na escola é algo extremamente problemático e o professor muitas vezes ele tem que lidar com essa questão e aí uma professora ela colocou a seguinte questão a Larissa Valentim uma atividade que leva três semanas é inviável quando somos cobrados a cumprir avaliações calendário e usar efetivamente o livro didático principal em uma escola particular né? E aí eu queria saber como que você faz pra lidar porque veja se a gente vai valorizar o aluno o aluno tem o tempo deles a turma tem o tempo desenvolvimento da atividade quer dizer você tem toda uma relação com o tempo que muitas vezes vai contrastar com as cobranças né? institucionais como lidar com isso? É, isso é o maior desafio o maior desafio mesmo porque como a professora colocou né? e ela tem toda razão né? nas diversas realidades e em muitas escolas ou às vezes a forma como os cronogramas são colocados a forma como os planejamentos são cobrados então imagino assim a gente tem que fazer uma disputa saudável dos espaços escolares né? principalmente porque nós somos cada dia mais como professores cobrados pelos nossos gestores pela comunidade escolar pra que a gente exerça nos nossos alunos um um fascínio pra que eles estabeleçam laços maiores com a escola então a gente precisa ter essa autonomia né? de trabalhar com mais tempo mas acho que a gente pode também afinar o planejamento então se eu tenho um número menor de aula se eu tenho um planejamento mais específico né? de tempo mais curto eu posso construir também dentro da minha prática ali um diagnóstico mais claro dos meus alunos então por exemplo agora que eu já sei como é que os meus alunos trabalham em grupo como é que eles constituem o grupo depois desse meu trabalho do infográfico eu já ganho uma capacidade de planejamento melhor então talvez o interessante seja a gente pensar dentro dos nossos planejamentos como é que a gente insere esses momentos então aqui por exemplo no início desse primeiro bimestre ou trimestre eu vou colocar uma semaninha a mais pra conseguir propor um trabalho que vai me dar um diagnóstico melhor já no segundo bimestre eu já vou conseguir ter um planejamento mais apertadinho ali mas acho que aí é uma coisa que as escolas e nós professores temos que discutir com a nova base nacional curricular comum curricular nós vamos precisar em algum momento fazer essa discussão sobre conteúdo ou seja se nós temos o discernimento de que ensinar história é desenvolver determinadas competências e habilidades dos nossos alunos e os conteúdos estão a serviço disso nós vamos ter que em algum momento rediscutir conteúdo é claro que a BMCC ela traz uma base de conteúdo alguns colegas trabalham com livro didático orientados pelo livro didático eu também trabalho com livro didático mas em algum momento a escola vai ter que rediscutir a alocação desses conteúdos até pra que o professor tenha mais autonomia de escolher os caminhos que ele segue e de manusear esse tempo mas acho que o grande elemento é isso é diagnóstico a todo momento eu estou diagnosticando então por exemplo eu já sei que eu tenho turmas que no digital a coisa flui muito mais rápido eu ganho tempo então em alguns momentos eu vou priorizar esse digital eu sei que tem eu tenho turmas que no trabalho coletivo eu tenho um nono ano que no trabalho em grupo é uma coisa fenomenal por uma razão óbvia eles estão juntos há dez anos então eles se conhecem e trabalham muito rápido em grupo muito bem então você vai construindo seus diagnósticos para adaptar o seu planejamento de acordo com o seu tempo mas sou solidário professor também passo por isso e sei que não é fácil então a gente também não pode pintar um mundo cor-de-rosa de achar que tá uma maravilha vamos sair aplicando metodologias ativas com toda facilidade não mas nós como professores temos que ter também esse compromisso de transformação de levar isso de discutir com os nossos pares com os nossos gestores de que a escola precisa transformar o seu ambiente e se todo mundo tá querendo essa mudança na educação a mudança é de ambiente antes de tudo porque você pode como professor ser o mais antenado possível mas as carteiras estão parafusadas no chão dificilmente a gente vai conseguir ter metodologias ativas então a gente precisa fazer essa disputa no bom sentido nos nossos ambientes de forma saudável para que as nossas escolas se transformem é isso aí Tiago muita coisa muitas perguntas colegas aqui pedindo que você volte eu queria muito que você deixasse os seus contatos sei que você tem bem ativo nas redes então se você puder deixar seus contatos para que esse diálogo permaneça ou cresça em outros canais certo? e muito obrigada no YouTube também isso eu estou começando a estabelecer um trabalho lá no YouTube mais focado nesses tutoriais para compartilhar nesse início a estratégia de gamificação então lá no canal é Tiago Hatz mesmo como vocês estão vendo aí no YouTube já tem um vídeo de gamificação com o Google Formulários muito em breve devo soltar um segundo vídeo lá com mais estratégias tem uma página no Facebook Tiago Hatz professor ou prof Tiago Hatz que também eu costumo mais compartilhar informações no TIS recompartilhar muita coisa que a Marcela coloca também então acredito muito também nessa troca que a gente chama de curadoria informação também que é uma coisa que professores precisam então tanto no YouTube lá no Facebook Tiago Hatz e tem o Instagram lá que é meio pessoal meio profissional também quem quiser vai acabar vendo mais bebês e crianças do que história mas também aparece história lá mas o YouTube lá é o foco agora no trabalho com a gamificação legal muitas pessoas pedindo aqui mais informações né Vitória só lembrar também do recado sobre o certificado a gente já colocou aqui no chat mas pessoal que precisar e quiser da certificação a Vitória já disponibilizou o link tá então fica a dica aí que também é muito bom Tiago muito obrigada pelas suas colocações pelas suas contribuições aqui pro projeto do bate-papo que todos nós tenhamos uma ótima noite que a gente possa prosseguir nos nossos estudos aí com bastante empenho né enquanto esse período não só no período de isolamento obviamente mas aproveitar o tempo da melhor forma muito obrigada eu agradeço parabéns a vocês pela iniciativa viu empolgadíssimo aqui de poder estar aqui com essa interação mais uma vez parabéns mesmo acho que nos dá um fôlego muito grande ver a universidade pública tomando a frente desse tipo de iniciativa isso é fundamental muito obrigado Tiago pela sua participação é muito bom né trazer essas questões da sala de aula né para o nosso debate eu gostaria de agradecer então a todos e todas que participaram né muitas perguntas mesmo a gente não está conseguindo trazer todas mas eu acho que contemplou várias questões né que são importantes gostaria de dizer o seguinte eu mencionei a questão da revista né que eu edito e aí numa próxima oportunidade pessoal eu trago essa informação aqui compartilhe com todos tá não se preocupem e é isso bom boa noite a todos e todas muito obrigado novamente e se cuidem aí e aí e aí Obrigado.